olá 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 eita no labacé foi feito não peguei mas fui pegar mas estou com a pensão de voltar não mando louco para brincadeira não como é homo? não mando louco para brincadeira não e o que é isso ai? o que é isso o que? isso ai que tu vem fumando um cachimbo daquilo daquilo falar da puta ele agora ele se arrombou mais eu tu é doido homo? eu digo uma coisa a você padre agora foi briga briga de gente grande briga de gente grande? briga de gente grande agora pensa que tu é grandão que tamanho é ele? que tamanho é ele? ah eu me assombrei ah olha o tamanho dele menor que tu estou dizendo a você que tamanho é ele? o fiapo da bexiga deste tamanho homo pera ai então que tamanho é ele? deste tamanho assim oh agora eu digo uma coisa a você o caba valente da besta fera e por que que tu está tanto sujo assim? briga meu filho isso aqui foi tal o que é que está sujo? briga lá onde eu peguei ele ah ele estava virado num toco um toco cheio de cajão um toco? um toco ele estava virado num toco eu ia passando ai via aquele gaguejado ai eu me enterrei dos pés aqui quando eu me enterrei dos pés aqui que eu olhei e estava escachimbo no pé do toco e uma coivara acesa assim ai eu vi na hora que aquele caba tacou em mim ai eu dei um carro a você ele largou a mão aqui oh pronto aqui para o copo ei tua camisa azul Toninho toma eu digo uma coisa a você eu estou aqui eu estou igninado está o que? igninado está o que Toninho? igninado de raiva igninado estou por aqui eu dei um carro a você lá foi oito horas de briga oito horas? oito horas de briga caba ligeiro da besta fera oh Toninho oito horas de briga oito horas de briga passando caivão na cara não meu amigo isso aqui foi um tapa que ele deu nas minhas orelhas que eu capotei ai eu me levantei e vim em cima dele que quando eu vim em cima dele olha a bagaceira que ele fez ele me enterrou as unhas dele para estar deste tamanho é mesmo não é? as unhas lá dele rasgou estranho tudo rasgou as unhas aqui e me arrastou para a frente assim ai quando ele me arrastou para a frente assim eu dei um cagapé nele deu o que? um cagapé tu deu o que? um cagapé nele virei aqui do tapa ai draguei nos peitos dele ai foi na hora que ele deu a mão usada aqui nas minhas orelhas aqui ai nós se enrolando no chão rapaz nós se enrolando no chão mas foi no Instagram mesmo que rasgou sua camisa novinha não, não dizemos a você então lá foi briga briga de gente grande lá foi foi nove horas de briga quantas horas? nove horas de briga hum diga a você lá eu dei um para você o homem o homem está manigado está o que? manigado ele está manigado e ele estava virado no topo? virado estava virado no topo e como foi que tu percebeu que é que tinha o que? uma fogueira? tinha feito uma fogueira tinha feito uma fogueira lá não lá tinha panela eu estava descobrindo na beira do rio debaixo de uma moita um topo assim que era ele que ele está engordado um topo preto um topo preto ah deixa eu também aqui um topo aqui também? deixa eu também aqui um topo um topo preto um topo preto umas panelas umas coivaras que onde ele está já tem de tudo onde ele estava que agora lá ele não está mais não porque eu digo uma coisa com você e tu está cheio de cinza? ah não estou dizendo você é meu amigo lá tem uma coivara que ele acende um fogo ah e nós briguemos e como é que tu foi achar ele dentro de uma moita na beira de um rio? como é que tu sabia disso? como é que eu sabia disso? sim um topo na minha experiência que o vovô me ensinou eu fui naquele que eu tenho esse negócio comigo quando eu boto na cabeça como é que eu pego um rum ah eu indo naquele rumo ali e dá certo e aí tu foi direto foi decretado fui decretado fui decretado fui decretado e ia passando por o pé eu pensando de ver pessoalmente pensando que era agente pensando que era agente ele transformado virado num topo num topo preto quando eu ia passando por ele aqui aí escutei ah 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 eu partei aqui quando eu partei aqui vi logo esse cachimbo pronto foi o que tu percebeu foi quando viu o cachimbo então aí eu vi o cachimbo aí eu digo cachimbo no pé dos outros e é fumo mesmo? é fumo é fumo é fumo isso aqui é fumo e não é que é fumo? tá é fumo mesmo aqui ó até eu não estou dizendo a você eu vi fumando eu digo eu vou tirar o indício dele digo eu vou tirar o indício dele e agora ele está lascado e eu e esse aqui mas isso é fumo ou cannabis? eu não sei o que presta não mas eu sei que ele era que estava queimando essa borbola olha mas é fumo que ele pega fogo hum 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 olha hum e é o cachimbo de coco aí eu sei lá de babassu eu sei que ele agora se ferrou porque fumar ele vai fumar agora essa borbola ah na casa do carai é onde ele vai fumar agora achando que era ele que estava chegando achando que era ele não achando que era ele não e lá ele não está mais não lá onde eu achei ele não está mais não agora ele está lascado mais eu não porque lascado está você mas ele que você não sabe onde ele está e ele sabe onde você está eu vou aí você acha que eu não vou voltar eu não vou pegar ele não isso aqui eu não ia ficar assim não minha camisa rapaz ia fazer uma bagaceira dessa daqui que é a bagaceira que ele fez ia me arrastar para cima dele ele me arrastou agora nos peitos dele assim ai ai arrastou aqui e arrastou aqui e eu cango a pé nele e eu cango a pé nele e cango a pé nele e tu com as facas com tudo isso e não fez nada facão e não eu não bati de mão a faca ai quando eu bati de mão a faca eu digo que eu não vou fazer nada quando eu não sou assassino eu não vou fazer nada com essa peste não ai eu vou pegar a faca de lado a sua promessa é só pegar e amarrar? só pegar e amarrar e agora? e agora que eu vou pegar eu já estou da maneira que estou e agora não tenho mais o que perder não duvido tu pegar eu não pego tu onde é que tu vai achar mais ele? eu não acho eu vou mostrar a você que eu vou achar ele eu vou pegar e vou deixar ele amarrado e vou ligar para a polícia e pegar ele lá e pegar quem? o lazarento o lazaro o lazaro o lazaro o lazarento uma peste daquela lazarento homi e ele estava engurtado então? é é é é é lazarento eu não estou dizendo a você é lazarento homi foi briga foi briga não foi brincadeira não mas tu não está mentindo não eu estou achando que tu está com conversa mentindo? se eu estiver mentindo eu quero morrer aqui homi em pé aqui onde eu estou homi porque tu está todo sujo de cavão na cara não amigo lá é uma coivara e nós caímos e foi dentro nós morrendo e foi por dentro assim um por cima do outro eu ainda fui no gregé dele ainda peguei no nó da gola dele aqui ainda foi minha valença que eu peguei aqui no nó da gola dele aqui aí empurrei a cara dele no chão aqui aí foi quando eu me soltei e cangapé nele e ele em cima e eu e o Pianco dá quase para acreditar bicho eu digo a você, eu digo a você e cadê as comidas que tu levou, cadê? a mochila, a mochila, a mochila a mochila ele puxou logo, carregou logo a carne carregou a carne tá, foi a primeira pochila que ele puxou o fome da porra oxe, veio carne, farinha não tem vergonha na cara não, Toi é o que? não, isso aí foi o que trouxe ponto a prova eu digo vou levar essa prova aqui para que eu vou mostrar ele porque eu não estou mentindo ó cheio de carvão aqui dentro é a prova meu amigo, é a prova de lá era apanhando aqui e laigando dentro da sacola eu digo vou levar que eu mando mostrar o bicho ele inventa rápido uma desculpa tu pegou isso aqui para tu passar em tu menino você está eu acho que tu passou foi a noite ó e comendo carne homem, isso aí eu trouxe foi eu provar a você que lá onde nós brigamos lá estava um punhado de cinza aí foi a prova eu digo vou levar que eu mando mostrar todo mundo lá só que o bicho é ligeiro na desculpa no improviso ah pois ele rapidinho já improvisou um carvão falando que trouxe por causa da desculpa tu levou isso aqui para passar na tua cara e tu foi passar a noite por aí bebendo comendo a carne por amor de Deus a carne naquela bomba porque a primeira coisa que eu repito puxou dentro do bornado com a sacola de carne e farinha e tudo duas rapaduras que eu levei que eu ia comer no rastro dele pisando no macotó dele e comeu tudo e agora como é que tu vai fazer para achar ele de novo? e agora? sim e agora quem está lascado é ele por que? por que? porque isso aqui está vendo aqui? ahm está pensando que isso aqui vai ficar desse jeito? eu tenho não, não vai ficar desse jeito não vai ser acabar acabou essa camisa azul acabou se ele não com o colete sagrado acabou se ele porque eu vou pegar ele tu nem acha mais ele como é que tu vai achar? eu não acho do jeito que eu achei nós não briguamos e eu não achei ele aí tu vai achar de novo eu achei de novo ele vai estar virado num toco numa pedra agora ele pode se virar no que ele pensar na vida dele que agora eu vou saber o jeito de eu pegar ele eu vou levar uma corda então a sua meta daqui para frente é o que? é pegar ele e deixar ele amarrado é pegar ele e deixar ele amarrado enquanto não pegar enquanto eu não pegar eu não me assossego ele está lascado mais rio ele agora ele mexeu ele agora pegou num pomelado de bosta pegou ele agora pegou num pomelado de bosta que agora ele vai ver e se tu não pegar será que alguém consegue pegar ele? quem? a outra pessoa duvido a polícia pega não pega não duvido pegar não pega só pega eu que eu já fiz já joguei meus pauzinhos também e ele estava onde? na beira do rio? na beira do rio embaixo longe só a besta do rato ai não chego lá eu acho que por isso que ele levou sorte porque eu já cheguei cansado e foi logo nós chegando e se atacando logo mas se fosse mais perto tivesse mais perto mas o caixinho trouxe não mostra ai mostra ai como é deixei ele se fumar deixei como é? ele tomou minha carne e minhas coisas que eu levei agora o caixinho dele ele ficou sem ele e como é que faz? ai tu vai fumar em homenagem a ele? isso aqui? isso aqui eu vou vou fumar em homenagem a ele e na hora que eu for para sair para pegar ele ele vai mais vivo então acenda ai para nós ver como é como é que acende? aqui para nós ver fumar isso aqui eu quero dar três caiximbadas quando eu chegar lá no pé do ouvido dele três caiximbadas só aí já foi quatro eu quero dar porque eu quero dar para para aquela dele de fumaça que eu quero pegar ele encandeado quero pegar ele encandeado ele pode dizer o que? ele pode dizer que pegou no palmelado de merda então enquanto tu não pegar ele não enquanto tu não pegar ele eu digo qual você? ele não tem mais sossego na vida dele mais nunca mais nunca e só pega ele e Tiringa? Tiringa? hã? Tiringa eu vou ligar para ele daqui a pouco eu vou só tomar água aqui e vou ligar para ele vou pedir para o modelo comparecer aqui urgente aí eu quero ver porque que nós não seca ele tu e Tiringa? enquanto ele se ele se atacar com Tiringa primeiro ele está lascado porque quando ele estiver de frente eu fecho ele por trás eu vou levar logo uma corda e se ele se atacar com Tiringa primeiro? e Tiringa está onde? Tiringa pega ele rapaz não Tiringa? pega não diga que não pega não que pega pega que ali eu conheço é igualzinho a tu mesmo igualzinho a eu? sim rapaz vai nessa daí confia que ele é igualmente a eu ele não é igual não? aonde? não chega nem perto ele não chega nem perto então como é que ele pega? se ele não chega nem perto? eu digo perto de eu homem perto de eu sim a gente tem ele chega perto do lazarente vai pegar os lazarentes pega quem? lazarentes vai pegar e aqui dali? ele agora não pode dizer que está perto galera Toninho saiu daqui ontem no intuito segundo ele a missão dele era pegar o Lázaro só que na verdade isso aí tu foi o Miguel uma desculpa que tu arrumou acho que tu levou uma garrafa de cachaça dentro do Bonar e foi comer e beber e cachaça e ainda levou o carvão cara isso aí foi uma prova meu amigo isso aqui foi uma prova que eu trouxe para mostrar e que eu vou levar para mostrar lá que lá nós brigamos lá tinha bagaceira de carvão tinha fogaceira aqui é a prova que ele lá onde ele está ele é quem está fazendo a comida para ele e esse vídeo aqui o povo pode acreditar? esse aqui? pode acreditar esse aqui quem não acreditar é quando ela dá a puta eu acabei de dizer que eu estou mentindo eu numa situação dessa eu acabei de dizer que é mentira minha até as botas tu chuta de cá chuta chuta isso aqui faz chuta pesada caga a pé caga a pé caga a pé caga a pé para um lado caga a pé para outro e você queria que eu ficasse de que jeito? como era que tu dava o capoeira? faz ai para nós ver como era como era que eu dava? era não, teve uma hora que eu a minha teve uma hora que a sorte a sorte minha que eu eu fui moleque ligeiro eu fui moleque ligeiro como foi que tu fez? eu deu o caga a pé aqui e deu o quebra de asa aqui ai soltei de espete tum e se estendeu ai partiu para nós de novo e eu como foi de novo? se estendeu doido para você eu dei o caga a pé nele aqui e quando eu dei o caga a pé nele aqui eu a gente virei de novo e se ela está quendo ai eu dei um carro para você e o fogo foi faltando e eu digo mas você está lascado mais eu vou pegá-lo oxe, está aqui dali você está pensando que vai ficar desse jeito ai? olha isso aqui olha isso aqui galera um aqui outro aqui outro aqui não olha eu fui olha lá eu fui, foi desse jeito e tem uma coisa quando eu for eu vou levar uma corda aqui e o benzimento? tem que se benzer? como é que tu se benzer? olha o meu potrejimento aqui olha aqui tem o que? meu potrejimento tem o que? meu potrejimento aqui e como é a reza que tu faz? como é? a reza que eu faço? sim não, quando eu falo eu vou ligar você mas como é que você faz quando você vai daqui para lá? pai do filho do Espírito Santo como que é? pai do filho do Espírito Santo pai do filho? pai do filho do Espírito Santo e ele, e ele faz, pera ai, deixa eu ver se está certo pai do filho do Espírito Santo? é assim e não é o contrário, não é certo? pai, filho e Espírito Santo? a sua, não é? a sua como é? a minha é essa pai do filho do Espírito Santo pai do filho do Espírito Santo então é isso ai galera é disso mas vai ter desenrolo ainda? humm? vai ter captura ainda? vai continuar? humm? atrás dele? sim eu vou só assalto a carna aqui e? que pisado meu vou só assalto o pedaço de carna ai e me prevenindo o bornar se tu não pegar ninguém pega quem vai pegar ele é eu eu já joguei os pauzinhos e ele está lascado mais um eu é quem vou pegar ele e vou ligar para a polícia o povo pode assistir esse vídeo? pode assistir que o que eu estou dizendo diga aqui, diga ali e diga acolá e quem não quiser acreditar vai se arrombar agora a porta, do jeito que eu estou? estou hein o pegador do Lázaro está arrombado mais eu quem? Lázaren valeu galera, é isso ai vamos que eu vamos